Seja bem-vindo a mais um vídeo dessa playlist em que a gente está navegando aqui na área logada da sua conta do BTG Pactual Digital. Então a gente já falou sobre os menus que aparecem aqui em cima, já falamos sobre o resumo da conta, já falamos sobre as suas posições que aparecem em meus investimentos, é claro, depois que você faz algum tipo de aplicação, já falamos sobre performance da carteira, sobre evolução patrimonial, sobre posição histórica e no vídeo de hoje, no vídeo de agora, eu vou te ensinar como que você faz uma aplicação em renda fixa, como que você compra um título de renda fixa. Então vem aqui comigo na tela. No menu superior aqui, você vai em produtos e vai ver que abriu uma cascata com várias opções. Uma delas é a renda fixa. Então você pode botar o mouse aqui em cima de renda fixa e selecionar qual renda fixa você está procurando. Se é um CDB, uma LC, uma LCA ou um CRA, um CRI ou então uma debênture. Na verdade, vamos clicar aqui em CDB. Vamos supor que eu queira investir em um CDB. Então cliquei em CDB, vai aparecer aqui o seu saldo em conta, aquele saldo que está disponível para você aplicar hoje. E aqui embaixo, renda fixa, selecionado o menu CDB e aqui aparecem todas as possibilidades de CDB. para você fazer a aplicação, tá? E aqui eu vou detalhar um pouco mais sobre informações importantes. Primeiro, aqui nessa faixa cinza, existem alguns filtros que você pode utilizar. Por exemplo, Rafa, eu quero um CDB com um vencimento máximo em 24 meses. Então você vai aqui em prazo, clica em até 24 meses, que vai aparecer o quê? Todos os CDBs que constam aqui no BTG com vencimento em até 24 meses, tá? Ó, um mês de prazo, três meses, seis meses, doze meses, dezoito e vinte e quatro. Tá vendo que o máximo que aparece aqui são vinte e quatro. Então aqui vai aparecer todos os CDBs, todos os investimentos de renda fixa que tem vencimento de um a vinte e quatro meses. Ah não, Rafa, eu quero um que tenha vencimento em até seis meses. Então você vai de novo em prazo, clica em até seis meses e vão aparecer as opções de até seis meses. Sempre nessa coluna prazo, você vai conferir o prazo do investimento e na coluna vencimento a data que vai vencer, tá? Então aqui é o filtro pelo prazo, você pode filtrar pela aplicação mínima que você quer fazer. Você pode filtrar diretamente pelo emissor, ou seja, assim, Rafa, eu quero comprar renda fixa somente do banco ABC Brasil. Então você clica aqui em ABC Brasil e ele vai me dar todos os investimentos bancários desse banco chamado ABC Brasil, de todos os prazos, todas as taxas, todas as aplicações mínimas, tá? Você pode então escolher pelo emissor também. Você pode escolher pelo tipo, pós-fixado, pré-fixado ou todos. Você pode escolher pelo tipo de produto bancário, CDB, LCA, LCI ou LF e fazer assim o seu filtro, tá? Outra informação muito importante é essa legenda. Por mais que sejam investimentos de renda fixa, cada tipo de investimento, dependendo do prazo, do banco, da taxa, vai ter um grau de risco. Então, ele pode ser conservador, moderado ou sofisticado. Lembrando que, se você for um investidor conservador, dificilmente você vai conseguir pegar aí um CDB que tem essa legenda vermelhinha aqui de sofisticado. Nesse caso aqui não tem nenhum, mas a gente tem conservador e tem os laranjinhas aqui, que são pro perfil moderado, tá vendo aqui do lado? Lateral laranja, aí você vai subindo e vira lateral azul, tá bom? Ah, Rafa, eu não quero bancário, eu quero crédito corporativo, eu quero debênture. Então, você vem aqui no menu, debêntures. E aí ele vai carregar todas as debêntures disponíveis. Lembrando que algumas debêntures são exclusivas para investidores qualificados, que são aqueles investidores que têm pelo menos um milhão de reais em investimentos. Como é o caso dessa debênture aqui, ele vai ter o símbolo IQ ao lado. Tá vendo que essa aqui não tem o símbolo IQ, então é pro investidor em geral. Aqui na área de debêntures é a mesma coisa, vai ter a legenda do perfil do investimento e pro investidor, os filtros e aqui algumas informações a mais sobre algumas debêntures, elas são incentivadas. Então, a rentabilidade, ela é isenta de imposto de renda. Então, se você pode ver aqui, essa debênture da CEMIG, ela é isenta de R. Agora, essa debênture aqui, essa primeira da lista, ela não é isenta, ou seja, há pagamento de R sobre os proventos, sobre o ganho de capital. Outra coisa importante, interessante, existe uma coluna chamada juros e outra amortização. Então, as debêntures costumam pagar juros semestrais e amortizações também. E aí você vai ver qual é a periodicidade desses pagamentos. Semestral, a cada cinco meses. Anual, a partir dessa data. Anual, semestral. E aqui, nessa coluna aplicação mínima, é o valor mínimo que você tem que ter pra comprar um título. Uma debênture de cada uma dessas empresas, tá bom? Informação importante. Você tá vendo que aqui tem um cadeado. Tanto nas debêntures, como nos bancários também, nos títulos bancários. Tem um cadeado aqui. Por quê? Olha a hora. São 4 e 22 nesse exato momento. 4 e 23. Aqui no BTG, os investimentos de renda fixa, eles podem ser feitos até às 15 horas. Então, às 15 e 1, você já não consegue mais fazer aplicações de renda fixa. Vai ter que esperar o dia seguinte, tá bom? Quando tiver dentro do horário de negociação, você vai ver aqui no lugar do cadeadinho, uma setinha escrito aplicar. E aí, você clica nela, faz a sua aplicação, confirma, insere os valores e finaliza. Beleza? Então, por esse vídeo é isso. No próximo vídeo, eu vou te mostrar a plataforma de fundos de investimento pra você poder fazer as suas aplicações. Um grande abraço e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho